Neste embalada Mudei o cantar e a forma de amar Aqui onde estou, virei os destinos, mudei os meus hinos, mas saí onde vou Sou mulher adulta, cresci no meu canto, sou mulher e mãe O meu nome é verdade, venci a saudade, cresci de ninguém Sou mulher adulta, deixei as raízes espalhadas Do mundo, dei filhos, aqui no meu profundo que há um canto de mim Nasci embalada no canto crescido da gente miúda Nasci aquecida pelo sol de um lugar que o vento não muda Cantei de folhares, gritei sete letras, dangos ribeirinhos Cantei os poemas, gritei os poemas que são meu caminho Mudei a saudade, mulher solidão, tem sido meu canto Não é verdade, é mais realidade que um grito de espanto Mudei o cantar e a forma de amar, aqui onde estou Mudei os destinos, mudei os meus hinos, mas saí onde vou Sou mulher adulta, cresci no meu canto, sou mulher e mãe O meu nome é verdade, venci a saudade, nasci de ninguém Sou mulher adulta, deixei as raízes espalhadas do mundo Mudei filhos aqui no meu profundo que há um canto de mim Sou mulher adulta, cresci no meu canto, sou mulher e mãe O meu nome é verdade, venci a saudade, nasci de ninguém Sou mulher adulta, deixei as raízes espalhadas do mundo Mudei filhos aqui no meu profundo que há um canto de mim